Salmos, capítulo 5, verso 1 ao verso 3, diz assim, Dá ouvidos as minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Senhor, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Que você nesse instante que me ouve, possa fazer como esse salmista, apresentar ao Senhor a Tua oração, fazer com que a Tua voz pela manhã seja ouvida pelo Senhor. Senhor, eu quero orar por você, eu quero orar contigo nesta hora, oremos ao Senhor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, na Tua presença estamos nesta hora. Eu quero orar, Senhor, fundamentado nesta palavra que diz, Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a Ti a minha oração. E esta pessoa que me ouve está apresentando a Ti, ó Deus, juntamente comigo nesta hora, a Sua oração, a Sua súplica, ó Deus. Tem pedido, ó Senhor, tem clamado a Ti, ó Pai, porque Tu és aquele em quem depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, ó Deus. E nesse instante, como ministro do Senhor, eu te apresento a vida desta pessoa que me ouve nesse instante, que ora comigo nesse instante, que está recebendo esta oração. Eu oro por esta casa, Pai, por esta família. Eu oro por libertação daqueles que precisam ser libertos. Eu oro pelo milagre na vida daqueles que precisam de um milagre. Eu oro por uma cura na vida daqueles que precisam de uma cura, Senhor. A Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ó Deus, nós te clamamos, ó Deus, eu te clamo em favor desta pessoa que me ouve, em favor desta pessoa que ora comigo, em favor desta pessoa que crê, que acredita, que confia, porque um milagre pode acontecer nesta hora. E eu quero declarar um milagre acontecendo neste momento, em favor desta pessoa, na vida desta pessoa, na casa desta pessoa. Deus, que o dia desta pessoa seja repleto das revelações do Teu Espírito, da ministração do Senhor neste coração. Ó Deus, alcança a família dela, alcança a família desta pessoa, alcança, Senhor, filhos, irmãos, pais, mães. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor opere nesta hora, opere neste coração, opere, meu Deus, nesta alma, neste Espírito, ó Deus. Deus, derrama o óleo precioso da unção nesta vida, neste dia. Ó Deus de poder e de glória, nós cremos, Pai, porque a Tua Palavra diz que nós podemos pedir e que não será dado, que nós podemos bater e a porta se abrirá, que nós podemos buscar e encontraremos, Pai. E nesta hora eu oro por esta vida, Senhor. Batemos na porta do Senhor, buscamos a Ti e oramos ao Senhor, Pai. Eu, como ministro do Senhor, e na autoridade do nome de Jesus, abençoo esta vida que me ouve neste instante, que recebe esta oração, que não importa o seu estado, em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoada pelo poder do nome de Jesus, através desta oração que você ouve, que você recebe. Assim eu te abençoo, abençoo o Teu dia, a Tua casa e a Tua família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, abençoe a Tua casa, a Tua família, o Teu lar. Esta foi mais uma oração da manhã. Eu sou o pastor Cristiano Leal, e se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho, e todas as manhãs você será ricamente abençoado pela oração da manhã. Um forte abraço e que Deus em Cristo te abençoe.